Aqui, o jogo 6, eu vou ajudar lá. Eu upei minhas coisas, a gente sai e eu upei, né? Eu upei. Tem a última conversa com a equipe? Eu não vou ter uma conversa com a equipe, não. Onde é que é a cozinha? Ah, é lá, né? Acha que consegue finalizar hoje? Amiga, eu não acho, a gente tem que finalizar hoje. Ei, Larinho, quem tá achando esse jogo, eu tô gostando bastante. Essa já é a missão principal, aliás, a missão final. Que já é o final do final mesmo. E aí, Aquila. Minha suave mana zerou? Não. Vai ser difícil. Não há garantia que nenhum de nós vamos fazer isso. Não, não acabou. Eu demorei muito na quest do Star Rail, aí quando eu vim pro... Dragon Age já era 1h da manhã. Só joguei duas horinhas. Acho que vocês abrem em meia noite, né? É, a gente tem até meia noite pra finalizar esse jogo. Provavelmente eu só vou dar tiro na Yanagi mesmo. Amanhã a gente vai fazer a quest. Ou começa a quest, sei lá. Iremos até 1h da manhã, como sempre. Já quero pegar uma... Melancia. Para lanchar. Ó, temos uma galera que acompanhando nós. Até o amigo aí do menino. Não... Não... Daga, nós não podemos matar Elgarnon. Nosso escoutos ontem encontram ele trabalhando com os dragões de shadow no centro da Hightown. Ok, vamos lá por Hightown. Mas Minrathis foi construído para guardar uma armada, mesmo antes que Elgarnon fortificou ele. Todas as portas serão guardadas. Mais do que isso, nossos escoutos reportaram que o Venetorio fechou todas as portas com aquelas brancas de criação. A Bailjump tem desabado? Nós perdemos as pessoas, mas vamos fazer o que podemos. Isso não vai rápido. Você pode precisar de ajuda mágica, ou alguém para te proteger enquanto você trabalha. Pessoas da equipe que tem experiência lidando com proteções mágicas ou protegendo outras da batalha tem mais chance de ter sucesso, principalmente se for em uma lenda da guarda do véu. Sem a ajuda, a expedição do véu está sobrecarregada. Ela precisa de um forte apoio para evitar mais baixas. Eu vou pegar a Bellara, então, né? Que ela é guarda do véu. Ela não é. E ela sabe, ela tem poder mágico, ela consegue usar magia. O Emerick eu não vou mandar, porque ele é da minha party. Ela vai morrer. Tá, eu vou mandar. Eu vou mandar a taxa, eu acho. Conjuntamente os corvos e a soberania da fortuna só podem oferecer um apoio fraco. Pessoas da equipe que tem experiência lutando contra praticantes de magia ou atacando... Ah, contra praticantes de magia, é o Lucanis. Ele vai com o povo dele, cada um com o seu povo aí. O dragão. Não. A taxa. Tá, contra oponentes ou construtos eu não tenho mais chance de sucesso. Não, eu vou mandar a taxa, que minha party é o Dravin e o Emerick. Ela luta contra os bichos gigantescos. Ela luta contra o dragão, ela vai conseguir lutar contra esse bicho. Ele já faz barulho igual o dragão aí, ó. Já serve. Eu não sei nem como é que ele faz barulho, ele não tem cola vocal. Não, vamos começar o ataque, tá certo, tá tudo correto. Ai, velho, eu tô nervosa. Obrigada, Akila, pelos seus cinco subzinhos de presente. Galera, vocês que receberam os subs, agradeçam, tá? É muito importante a gente ser grato. Muito obrigada, querido. Pela liberdade. Não vou falar por ninguém, não. Pela liberdade. Não vou falar por ninguém, não. Caralho, eles são muito fodas. Ó. Muita-os! Vá para os cristais de guarda. Caralho. Qual o game? Dragon Age. Ih, feliz aniversário, Akila. Tudo de bom, querido. Muita saúde, viu? Que seu dia tenha sido incrível. Obrigada, Renit, pelo sentido de três. Seria muito bem vindo de volta. Começar o tempo? Oito minutos. Vamos lá. Meu Deus, eles estão subindo. Ai, que medo disso, velho. O tamanho desse negócio. Focante nas ruas. Meu Deus, ela subiu. Meu Deus, ela subiu. Meu Deus, ela subiu. Como que mata isso? Como que mata isso? Como que mata isso? Caralho, mas ele caiu atirando. Que tristeza. Aquele cara lá, né? O grandão. Meu Deus, ela não morreu não, né? Ela quebrou um selo, agora tem que ir pro outro. Como é infantil, esse roteiro já diziam. Infantil por quê? Infantil? Eu vou me testar de errado. Meu Deus, não morreu. Acho que é a ironia dele. Ah. Ah, tá. Ai, que medo. Vai, minha filha! Fraca. Belara. Ai, meu Deus, eu não tinha confiança por causa de tragédia do passado. Eu não consegui ler. Eu não consegui ler. Ai, meu Deus. O que é isso? Essa habilidade era indíssima, né? O que é isso? Tudo bem, vamos encontrar Solas. O último reporte teve que ajudar os Shadow Dragons. Então vamos escutá-los. A brilhante tem corrompido tanto da beleza de Minrathis. Mais Darkspawn. Accompanied by Venatori. Galerinha, avisando. Tem dois ADs da live. Tem o AD da Twitch e tem o meu AD. O AD da Twitch aleatório é o meu e o bote está avisando para eu passar. Toda vida que vocês tomarem qualquer AD é só você avisar. Rio, estou no AD, tá bom? Aí você vai lá e avisa que eu pauso o jogo. Quando você sair do AD, você me avisa. Saí do AD, aí eu posso continuar o jogo. Ok? Vou passar o AD. Passou. Tem alguém no AD? Tá, vou aproveitar para responder alô aqui. O que vocês estão fazendo aí? E aí 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 Saíram do AD? Acabou? Acabou o AD? Você é insuportável? Então você dá para descer? Você dá para descer! Você dá para descer! Você é inserido! Você é inserido! O que é isso? Oi, veio o Kim. Meu Deus, a maga. Ela tá lutando, tá? Ai, não! Ai, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Urra! Ele morreu! Não, ele não vai morrer. Ele tem um demônio dentro dele e o demônio dele vai reviver ele. Ele não morreu. Porque é ele que vai precisar dar a facada no El Ganan. Ele não morre. O demônio vai salvar ele. Então o demônio dentro dele... Não, ele não pode morrer. Não, ele não pode morrer. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Meu Deus, velho. O demônio... Não, ele não tá morto, não. Você vai ver. Escuta o que eu tô falando. O demônio, ele é arteiro. Lucanus e Spite. Tem muitas pessoas que estão morrendo de suas vidas hoje. Vamos lá. Ele não vai morrer. Lucanus com Viglon, com Viglon, com Viglon ainda tá ocilante. Morreu em batalha. Meu Deus, ele morreu em batalha. Não, ele não morreu em batalha. Ele tá vivo. Não. Não. Não, não é possível que ele morreu, eu não consigo acreditar. Mano, eu não acredito que ele morreu. Será que você fez alguma escolha diferente de algum personagem que morre? Eu não sei, mano. Eu não sei. É, o jeito que ele morreu foi meio merda mesmo. Mas é que da outra vez ele ficou do mesmo jeito que ele tá agora, tipo... O Otto morreu também? Meu Deus do céu, tá todo mundo morrendo! Lá vai, o Solas. Vamos lá, sapato. Vamos lá, Sankt-?". Vamos lá, Sankt! Maga, Sankt! Caralho, mas ele é forte, viu? Mas a gente escapou, porque é uma prisão pra um deus, a gente não é um deus. Filha da puta, mano. Ah, tá. Ah, ainda bem que ele sabe. Ah. 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 O que é? Ai, velho, eu queria ter a opção de não ir com esse cara, velho. Eu queria que ela tivesse falado, vai tomando o seu cu, filha da puta. Eu não tive opção. Sim, eu pensei o mesmo, mas alguma inteligência guia as Tendrils. Isso me evitou. Há um grande pão de fogo contra nós em frente. Vamos ver se eles ouviram as legendas das Dreadwulfs. O Deus do Darkspawn. Achei que ele tinha dado ir cá nos bichos. De novo esse cara chato, cara, sempre um careca, mano. Não, ele não deu não, os bichos estão vivos? Não, é o mesmo bichos que estão aqui. E eu não consigo letar isso muito grande não, peraí. Não, é, agora ele tá assim, tipo, ai não, calma, eu não sou do mal. Interessante. Perfuração, ganha mobilização, realizar uma defesa perfeita. Nem sei fazer a defesa perfeita até agora. Pessoas do grupo ignorarão a defesa inimiga enquanto a mobilização expiativa. Tempo de recarga de pessoas do grupo em 15% enquanto a mobilização. Vou trocar, né, porque é armaria. Ué. Ah, tá. Eu upei. Aqui é level 40, né? Não consigo upar, meu Deus. Oh, meu Deus. O que isso aqui me dá? Dano contra congelamento? Não quero não, viu? Obrigado. Dano. Ave Maria, que tristeza. O que isso aqui me dá? Resistência física. Dano contra armadura? Ah, vou pegar esse aqui. Qual o sabor da careca dele? Que, mano? Olha, se te consola, aliás, te dar um pouco mais de certeza de alguma coisa, tem muito tempo que ele tava preso numa realidade paralela e ele não tomou banho há muito tempo. Eu vou threaten esse mundo não mais. E ainda era num lugar imaterial, meio que tipo, é pra onde as pessoas mortas vão. Oh, não era. O que é isso? A base desse jogo ficando imaterial? Exato. A gente fez vários quests lá. Meu Deus! A neve! A neve! Ah, ele me deu a faca, pelo menos. O que é isso? O que é isso? Não sei. Não sei. Mano, ele vai lutar contra esse bicho sozinho? Não é possível. Ele tinha falado que não conseguia. Caralho! Agora eu entendi o lobo. O Solas é um deus? Mas foi ele que falou que não conseguia. Isso não são palavras minhas. Ele falou que não conseguia. Ele mentiu, agora ele consegue. É, foi ele que falou. Não fui eu, não. Ele disse que estava tendo dificuldade para não ter conseguido derrotar o dragão. Eu não fui eu, não. Meu Deus, a gente vai ter que lutar contra ela. Não sei se ela se foi, eu acredito que ela está aí ainda. Eu sou uma mulher de fé. Ok O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?